Quem imaginava que, em plena sexta-feira, eu ia ficar em casa Porque eu sosseguei, eu arrumei uma namorada A novinha dos meus sonhos, tudo que eu imaginei A alegria dura pouco, meu Deus do céu, porque me apaixonei Até queria que fosse verdade, eu encontro a minha cara a metade Porém só tenho detalhe, ela me disse não arruinou teu coração Por isso que eu vou beber pra me curar nesse amor Eu disse quem imaginava que, em plena sexta-feira, eu ia ficar em casa Porque eu sosseguei, eu arrumei uma namorada A novinha dos meus sonhos, tudo que eu imaginei A alegria dura pouco, meu Deus do céu, porque me apaixonei Até queria que fosse verdade, eu encontro a minha cara a metade Porém só tenho detalhe, ela me disse não arruinou meu coração Por isso que eu vou beber pra me curar nesse amor Oh, onde tem gachaça, eu vou por isso que eu vou beber pra me curar nesse amor Oh, onde tem gachaça, eu vou por isso que eu vou beber pra me curar nesse amor Diz aí, oh, que delícia Por isso que eu vou beber pra me curar nesse amor Por isso que eu vou beber pra me curar nesse amor Hoje a noite tá perfeita, o clima tá favorável Tá do jeito que eu gosto, do jeito que eu me amar Por isso que eu tô formado com duas caixas de cerveja Armei o meu esquema quando o ano está valendo Hoje a noite tá perfeita, o clima tá favorável Do jeito que eu gosto, do jeito que eu me amar Hoje tem que ser do negão Eu tô tento, pode crer Eu não sou louco mau Mas eu vou pegar você E hoje eu vou Vou passar o rodo, eu vou E hoje eu vou Vou fazer amor E hoje eu vou Vou passar o rodo, eu vou Se elas querem, eu também quero Tudo encaixou E hoje eu vou Vou passar o rodo, eu vou E hoje eu vou Eu vou fazer amor E hoje eu vou Vou passar o rodo, eu vou Se elas querem, eu também quero Tudo encaixou E hoje a noite tá perfeita, o clima tá favorável O cheiro que eu gosto, o cheiro que eu me amar O esquenta foi formado com das caixas de cerveja Já armei o meu esquema com a Luana e com a Vanessa Hoje a noite tá perfeita, o clima tá favorável O cheiro que eu gosto, o cheiro que eu me amar Hoje tem o sol do legal, eu tô com medo, pode crer Que a nossa história é mal, mas eu vou cair na voz E hoje eu vou, vou passar o rono, eu vou E hoje eu vou, vou, eu vou fazer amor E hoje eu vou, vou, vou passar o rono, eu vou Se elas querem, eu também quero E hoje eu vou, vou, vou passar o rono, eu vou E hoje eu vou, vou, eu vou fazer amor E hoje eu vou, vou, vou passar o rono, eu vou Se elas querem, eu também quero E hoje eu vou, vou, vou passar o rono, eu vou E hoje eu vou, vou, eu vou fazer amor E hoje eu vou, vou, vou passar o rono, eu vou Se elas querem, eu também quero Prova-dô-dô-dô-dô-dô-dô